E aí você se desencantou com a área acadêmica e... Não, eu sempre percebi que havia algo muito errado nisso. A questão é que na época que eu fiz graduação na UFBA, os professores pelo menos ainda tomavam banho e usavam sapato. Hoje em dia o pessoal parece craqueiro, pô. O cara de sandália havaiana, cheio de piolho, de micose, na Universidade Federal, o dia acabou. Inclusive esse negócio de BI, bacharada de empurranhão, desmoralizou mais do que as cotas. Na minha época que eu dava aula, ainda tinha analfabeto cotista, agora baixou mais o nível. O que é pior do que o cara ser analfabeto é o cara ser submisso ao professor. Hoje o esquema do bacharada não empurra nenhuma, se ele não fizer exatamente o que o professor manda, ele não vai sair com graduação de nada. Então o cara tem que se submeter a ser militante, a fazer o que os caras mandarem, né? E os concursos lá são esquemas fechados, né? Hoje em dia é concurso público, magistratura, qualquer concurso de magistério, qualquer curso que tenha uma fase subjetiva, eles são totalmente controlados. Hoje em dia as universidades são aparelhos da esquerda, como os tribunais, né?